Ei, você aí? Começou um vlog aqui? Raua, turma! Sejam todos bem-vindos a um novo vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem? Tudo certinho? Muitas novidades aí, hein? Eu espero que sim. Ao som do nosso piratinha, eu falo pra vocês, pessoal, que hoje tem muita informação aqui no vlog. Do último vlog pra esse, se pulou um dia. Então, ó, tem bastante coisa. Consegui fôlego financeiro, fiz dois investimentos aqui na criação, já conto pra vocês. Tem informação importante sobre o nosso fazão Trangopantemink. E além disso, pessoal, um desses investimentos que eu fiz aqui já trouxe um retorno que tem uma imagem inédita, exclusiva, sobre os Gros coroado. E também hoje, como pulou um dia, é dia da Letícia botar ovo. Pode ser que durante esse vlog aqui tenhamos alguma novidade também. Pra você que é inscrito, muito obrigado. Se chegou agora, inscreva-se no canal, seja bem-vindo. Vamos começar, pessoal, pelo início. Falando sobre os dois investimentos que eu fiz aqui. Daqui a pouco a gente volta pra cuidar do fazão. Oi, Mery! Eita, mozinho! O que foi que você tá reclamando? Hein? Eita, como gosta de um carinhozinho, né, meu amorzinho? Ó, vamos chegando aqui que eu vou falar pra vocês sobre o investimento. Olha só o tanto de peixinho correndo. Vocês viram, pessoal? O primeiro investimento foi o reparo dessa bomba. Comprei, tá bom? Não chegou ainda, tá previsto pra chegar hoje. Se chegar hoje durante esse vlog, a gente já coloca o reparo aqui também. E o outro investimento, pessoal, foi fios de câmera. Lembra que eu falei que eu queria comprar fio pra câmera? Comprei. E aqui, o que que eu fiz? Como o vlog de ontem foi gravado antes de ontem, ontem eu não gravei. E isso não significa que eu não tava aqui na criação, pessoal. Olha só. O que que eu fiz? Eu peguei esse fio aqui, ó, que tem 100 metros de fio. E posicionei uma câmera na ponta dele sem fixar o fio daqui pra lá. Porque se de repente a gente quiser ver alguma coisa em uma barra específica, é só tirar esse fio de onde ele tá ali e colocar em outro lugar. Como nós estamos nesse clima de grow coroado, tentando aprender mais sobre o comportamento deles, olha só. Eu peguei essa câmera e deixei posicionada bem ali, ó, no viveiro do grow. Vocês estão vendo na entrada onde pega o viveiro inteiro. E sério, pessoal, em menos de 24 horas eu consegui uma imagem inédita. Eu vou rodar aqui pra vocês verem e já já a gente fala sobre ela. E aqui está as primeiras imagens dos grows. Olha só, o Raul vem caminhando ali. De repente, a Letícia começa a fazer a posição de cópula, tá vendo? A fêmea tá falando pro macho que ela tá pronta pra receber o gameta masculino. Então, o Raul se posiciona sobre ela e pra ele é tudo muito novo. Então, ele tá se equilibrando, tá aprendendo ainda. Mas dá pra ver que ela tá prontinha e dessa vez ela realmente chegou a fazer a posição da forma que tem que ser. E aí, pessoal, ocorreu a cópula. Olha só, vocês estão vendo que bacana? Agora é aguardar pra ver o que vai sair daí. Vocês viram só, pessoal? Assim, a expectativa tá além da nossa galáxia porque nunca chegamos tão perto. Vocês acompanham a Aves de Criar. E viu o quão difícil foi unir esses dois. Teve alguns momentos que eu juro pra vocês. Eu falei, poxa, não vai dar certo. Por mais que eu sempre tinha aquela coisa de falar, vamos lá, pensamento positivo. Eu ficava dividido entre o comportamento da Letícia de sempre querer ficar perto de mim. Não chegar próximo ao grow. Mas, no fundo, no fundo, eu sabia que podia dar certo, pessoal. E aquilo que eu sempre falo. Criar aves é arte. Ter paciência faz parte. Depois de quase três anos conseguimos esse flagrante. E vamos aguardar os próximos dias pra ver o que vai acontecer. Gente, é o mês do meu aniversário. Já pensou que presente de aniversário? Se dia 29 nasce um growzinho? Não precisa ser dia 29. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. O importante é ele nascer. E o que eu reparei também, que momentos antes de anteceder a cópula, os grows não estão juntos. Quando eles estão juntos assim, esquece, nada vai acontecer. Geralmente, faz parte do ritual. A fêmea ir pra um lado e o macho ir pro outro. Daí, de repente, o macho começa a caminhar em direção a ela. E aí sim, ela faz aquele movimento que nós acabamos de ver e ocorre a cópula. É o que eu pude observar. Todas as vezes foi assim. Não sei se é uma regra, mas vamos estudando pra gente ver daqui pra frente. Daqui a pouco dá pra gente escrever um livro sobre grows. Gente, gente, gente. A Letícia tá pedindo gala. Eita, meu Deus. Vamos tentar flagrar ao vivo agora. Gente, 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 gente. Olha lá, olha lá, olha lá. Ela tá novamente pedindo gala. E o Raul não subiu. Olha. Não deu certo dessa vez. Mas ela continua ali na posição de gala ainda. Vocês viram só, pessoal? A Letícia tá muito, muito prontinha mesmo. E o que eu reparei? Sempre que ela fica pedindo gala com muita frequência, é sinal de que ela vai botar. Vamos até chegar ali perto do viveiro pra ver se, de repente, ela não já botou um ovo. Se tiver um ovo, a gente já tira e coloca na incubação artificial, porque deixamos uma vez o ovo ali e não deu muito certo. Vamos ver, vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Ó, chegamos aqui pertinho. E aí, Lelê? Ó, tá vendo? Mesmo ela estando com o Raulzão, ela ainda tá aqui junto da gente. Mas agora ela não corre mais. E aí, moço? Vai sair um Raulzinho bravo assim? Ó, uma Letícia boazinha assim. Ó, ela ainda continua aqui, bem pertinho da gente. Ó a vocalização dos dois. Ó a reboladinha dela. Tá vendo, pessoal? Hoje temos a certeza que essa sujeirinha nas costas aí é por conta da cópula. Mas ali, ó, no ninho, nada ainda. Vamos ver se durante o dia sai alguma coisa. Apesar que ela geralmente bota de noite. Não tem muito parâmetro, não. E tá bicho bravo. Vamos ver como que estão as coisas por aqui. Olha só. O bicão dele como que tá bem laranja, pessoal. Lindo demais, né? E o dela também tá ficando. Tá mais pra rosa do que pra laranja dela, né? Ó a vida boa dos marrequinhos ali. Como estão grandes, não estão? Olha lá, as asinhas já crescendo. Olha que cena linda. Mamãe. E filhotinho ali, ó. Na beira do lago. Ó, chegando mais um. Olha que imagem perfeita, pessoal. Todo mundo na maior vida boa, na maior tranquilidade. E o Raul começou a fazer a dancinha dele ali, ó. Tá todo feliz, né, Raul? Ó, onde eu posicionei a câmera. Aqui, ó, tá vendo? Ah, vamos tirar daqui e levar pra outro lugar. O fio não é fixo, pessoal. Então é só tirar e colocar em outro lugar. Eita, ó, esse avião. Olha, pessoal. Parece que é do exército. É um ATR. Olha lá, ó. Turbohélico. Massa demais. Bom, vamos deixar esses dois aqui acompanhando. Esses bravões estão aqui também. Ó, nossos peixinhos. Tá bem transparente aqui, ó. Tá dando pra ver bastante coisa. Eu tava preocupado com o nosso aguapé, pelo fato da água não estar circulando. Mas o que eu percebi, pessoal? Que ele tá indo de boa, inclusive. Ó como tá florindo, ó. Um tucho de flores aqui. Outro tucho aqui. Vamos ver se tem mais aqui, ó. Outro tucho lindo aqui. E tá indo bem. Aqui eles tinham soltado o cano ali. Eu arrumei o cano. Por isso que tá essa água escorrendo pra cá. E aqui desse lado também, todo mundo na maior vida boa. Eu tô percebendo... O bico da era não tá tão clarinho igual os outros que nós acabamos de ver. Mas ela é mais novinha também, né? Agora esse daqui... Muito laranja já. Os índicos estão ali. Bem de boa, tranquilinho. Suave e bright. Olha lá, ó. Vocês viram só, pessoal? A asinha daquele ali, como que é? Quem operou ele, operou de forma muito errada. Tipo, tirou praticamente ali o rádio e a una por completo. E não é isso que faz, né? É só a pontinha ali onde ficam as falanges. Mas é uma ave espetacular também. Porque eu sou fã. Vamos ver aí se daqui a pouco traz alegrias pra nós. Inclusive, ó. Queremos alegrias suas, suas. Enfim. Aqui vai ser... Meu Deus do céu. Peguei aqui, ó. Uma banana. Daqui a pouco nós vamos fazer uma papinha de banana. Pro nosso Boris. E tratar dele diretamente no biquinho. Embora ele está melhorando. Daqui a pouco a gente vai lá e fala sobre ele. E... Tipo, ele não vai conseguir comer essa banana inteira. Então, vamos distribuir um pouquinho dela pra galera aqui. Aí o que sobrar, a gente vai lá e faz a papinha. Olha, tem um bravão aqui em cima querendo. Pronto. Já abri aqui. Vamos torcer pra que... E já entra assim... A espera de um ataque mignon. Porque... É o que realmente acontece, né? E aí... Eita, a rolinha falou de feijão aqui, ó. Vem aqui, ô, seu bravão. Começou a bananinha? Reparei que na hora que ele voar, o vermelhão da asa. Vem. Boris. Boris, não. É que eu tô acostumado com o Boris aqui também. Vem, Presley. Deu pra ver? Foi muito rápido, não é? Tipo, ele praticamente não voa. É um pulo dele só e chega aqui do outro lado. Pega aí sua bananinha. Gente, eu tô aqui, ó, dando a bananinha dele. Reparem aqui atrás. Ele tava bem aqui no cantinho. Olha lá, o pescocinho dele ali, ó. Vocês tão vendo? Daqui a pouco a gente já vai lá também. Olha lá, ó. Se deixar, ele viria. Esse ali é o dengoso. Vocês acham que esse nome combina com ele? Tome mais. Eu vou deixar ele aqui comendo, enquanto vocês vão pegar aquela rolinha caldo de feijão e soltar ela. Ó, peguei aqui ela. Provavelmente é um machinho. Olha as pintinhas que ela tem. Ela realmente lembra um caroço de feijão, né? Não um caldo, um caroço. As asinhas. Reparem no olho, que bonitinho. Olho bem vermelhinho. Pronto, mocinha. Vai lá. Siga seu rumo. Eita, gente. Esqueci da tela ali. Tem que pegar ela de novo. Ah, foi embora. Olha lá, ó. Foi lá pra cima. Bom, vou higienizar bem minha mão aqui e vamos continuar pras atualizações. Gente, eu vim pegar a banana aqui e tô olhando. Nossa gancinha ali, muito tempo deitada. Eu percebi que ela deu uma sacudida aqui na hora de levantar. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Qual que é Juliette? Essa daqui é a Eliette. Ô, mocinha. Espera aí, Golias. Calma, rapaz. Ó, ela não tá conseguindo levantar, realmente. Espera aí, Golias. O Golias tá doido pra... Calma, rapaz. Vamos ver o que tá acontecendo com essa mocinha. Espera aí, Golias. Calma. Gente, do céu. Golias tá... Ele foi pra lá. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Levanta, mocinha. Espera aí, Golias. Calma aí, Golias. Calma. É melhor a gente pegar ela aqui. Fala, pessoal. Não vai conseguir ver melhor. O que que tá acontecendo, moçinha? Olha, tá vendo? Ela não tá conseguindo levantar. Ai, Gancinha. Deixa eu ver o peitinho dela aqui. Bom, aparentemente tá ok. Será que ela vai ovular, gente? Deixa eu ver aqui como que tá a parte de trás. Nossa. Vocês viram só, pessoal? Quando a gente acha que tipo beleza, tá tudo tranquilo, vamos celebrar. Sempre tem alguma coisinha aqui pra testar as nossas conexões. Nós acompanhamos a temporada passada que a Tutu, ela por diversas vezes teve uma hipocalcemia, que é a falta de cálcio no corpo. E o cálcio, pessoal, ele participa ativamente no ciclo metabólico pra geração de ATP. ATP, que é a energia que as aves nós precisamos pra poder nos movimentar pra fazer tudo. E aqui nesse caso, provavelmente pode ser que ela possa estar começando ovular fora de época e aí ela tá começando a usar a reserva de cálcio que ela tem no corpo e acaba não conseguindo gerar a energia pra se locomover. Eu vou dar pra ela aqui uma reposição de cálcio, pessoal, e vamos acompanhar nos próximos dias. Pera aí, garotinha. Ó, tá tudo certo. Agora, pronto. Beleza? Ai, mocinha, viu? Porque aparentemente ela tá gordinha, tá com tudo que precisa estar aqui, ó. Na belona. Vamos deixar ela lá e ir acompanhando. Ó, seu bravão. Sua esposa tá aí de volta, tá? Tá certo. Já colocamos o calcinho aí um pouquinho dela. Como tá fora do perigo reprodutivo, não tem uma ração adequada pra reprodução. Talvez possa ser isso. Ela tá com uma ração que não é adequada pra reprodução e acabou consumindo mais cálcio do que ela precisa. Mas já fizemos ali uma reposição. Vamos torcer pra que daqui a pouco ela fique 100%. Vamos acompanhando. Eu vou deixar ela até aqui mesmo, porque eu vi que ela tá comendo, tá bebendo. E ela estando perto deles é mais tranquila, ela se sente mais confortável. Ó, os grosos lá de boa. Voltamos aqui com a nossa bananinha. Depois desse sustinho que nossa gancinha africana deu pra nós. Mas com fé em Deus, daqui a pouquinho ela vai tá 100%. E ó, o bebezinho que tava ali só chorando pela bananinha. Agora vai poder comer a bananinha. Pronto. Gente, a fênia, ela não vem de jeito nenhum. E ó, hoje ele tá o modo bebê on. Né, Dengão? Ó o barulhinho que ele faz. Deixar bem pertinho pra vocês escutarem. Milagre, hoje ele não quis comer a casca, né? Tá só na bananinha mesmo. Eu vou cortar uns pedacinhos aqui e deixar pra eles e pra ela. Porque senão ela não vem comer. Piquei uma bananinha ali, ó. Tô olhando um pouco afastado. Aí ela chegou. Gente, é impressionante como eles comem, né? Eles literalmente engole. Olha isso. Já foi um tecão ali. Opa, opa, você não comeu? Deixa comigo que eu mando pra dentro. Olhando aí, você sabe quem é quem? Esse daqui é o macho. E esse daqui é a feminha que tá engolindo. Parece que ele meio que pediu papinha pra ela ali. Vocês viram só? Ela não é sua mãe não, viu? Olha lá o olhão dela. Esse penteado aí, como que tá hoje? Bom, deixar eles aqui comendo. E vamos seguindo pras atualizações. Ó, o tio tá aqui, bem de boa. Querendo sair, se deixar, pessoal. O tio é roeiro. É o dia inteiro na rua. Na verdade, se abrir aqui, ó. Todos eles vêm aqui pra cima. Quer bananinha, tio? Vocês não gostam daquele dia eu comi? Agora ele tá comendo. Eu coloquei banana esses dias aqui, pessoal. Estragou tudo e eles não comeram. Agora tá todo mundo comendo. Até o filhotinho. Não, o filhotinho não veio não. Pega aqui, Tui. Ó, ela não quis. Ó, o tio pegou um pedação. Deixa eu ver. Tá vendo, ó? Chegou a ficar pretinho aqui, ó. E eles não comeram. São tudo manhosos. Só gosta de comer se eu tiver fornecendo aqui, segurando pra eles. Cheguei nas calopsitas aqui agora, pessoal. E olha só. A Maria Balancinho fazendo jus ao nome dela. Olha lá, ó. Agora é Maria Balanção, né? O tamanho do balanço que ela tem ali. E hoje tá todo mundo separadinho, um dos outros, ó. Nenhum casalzinho tá perto. Vocês viram que da hora? Eles voando. Olha aqui, eu vou pegar um pedacinho. E vamos dar pra Mary, ver se ela vai pegar. Pega a Mary. Quer ver que bonitinho? Ela segura que nem as araras. Olha lá. É uma gracinha, não é? O Bartolomeu. Aqui em cima. Olha lá, ó. De boa. O Floquinho chegou ali do lado dele. Olha quem tá aqui também. O que que foi, mocinho? Você é o bebezão? Fala, eu sou. Eu sou, eu sou o bebezão. Ó, 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 ó. Ei, moço. Que isso? Ai, gente, eu tô querendo... Ai, ai, ai. Eu tô querendo me briscar. A Mary tá rindo ali da minha cara, ó. Você tá rindo, né, Mary? Vai lá, fica perto da Maria Balancinho. Vai lá na Maria Balancinho. Vai lá perto da Maria Balancinho. Ó, que bonitinho. Ela vai voada ali, ó. Quer ver? Ó o Bartolomeu, só de olho. Não, gente, não é Maria Balancinho, não. A Maria Balancinho é aquela que tá perto do Bartolomeu. Eu, sinceramente, não sei quem é quem. Elas se misturam. Fica difícil de saber. Ó, ó, ó. Olha isso. Ó, moço. Ei. Você tá muito brava, rapaz. Botou ela pra correr. Ó a Mary. Já tá vendo uma encrenca aqui, ó. Vamos lá, Mary. Ó, ó como que ela fica brava. A Mary é barraqueira. Tá vendo, Mary? Vai lá. Vai lá. Onde ele foi parar? No meu pé. Vem aqui, mocinho. Sobe aqui. Ai, sobe aqui. Isso. Agora vem pra cá. Pronto. Aqui tá tudo certinho com as nossas calopsitas. De piscita pequeninito para piscita gigantão. Porque, afinal de contas, pessoal, nossas araras aqui também são da família dos piscitacídios. Só que os piscitacídios gigantão de porte grande. Olha só. Tem bananinha aqui também. Vamos cortar um pedacinho pra dar pra eles. Ó, ó esse bico aí, rapaz. Aqui, ó. Pega o seu bananão aqui, ó. Já corta o pedacinho. E você, Max? Pega aqui um pedação também. Lá em cima. Aê. Força, rapaz. Pronto. Olha lá. Só um petisquinho. Tá vendo? A Mary segura a capatinha igual ele. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Eita, gente. Olha o tanto que tem aí. Olha o tamanho. Gente, ó. É maior que meu olho. E olha que meu olho é grande, viu? Olha aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? É uma baita de uma acerola, ó. Tem duas aqui. Por isso que as araras estão aqui só de olho nas acerolas. Depois que elas comem a banana, eu venho pegar essas acerolas pra elas. Olha só. Mais duas aqui. Olha o bocado que tem ali, ó. Será que esse negócio dá o ano inteiro? Porque, poxa, ele tá dando há um bocado de dias, viu? Vocês têm pediacerola aí, pessoal? Comenta aqui embaixo se eu preciso fodar, se é o ano inteiro. Enfim, pra gente fazer essa troca de experiência. Bom, agora que a gente já cuidou de toda a bicharada, tivemos um imprevisto ali com as nossas gancinhas. Vamos lá, pessoal, com esse pouquinho de banana que sobrou, fazer uma papinha e falar sobre o nosso Boris. E também, deixa eu ver, tá na hora da injeção. Estamos chegando aqui. Vamos atualizar tudo aqui primeiro. A gente já vai ali pro Boris. Cadê esses pequenininhos? Vamos ver como que eles estão. Olha lá que bonitinhos, pessoal. Os nossos filhotinhos de coxamo. Bem bonitinho, piando bastante. Olha esse daqui como que vai ser bem esguio. Tá vendo? Tem cara de macho, não tem? Esse daqui é filho da Vitória. Esse menorzinho, tá vendo? Aquele ali, ó. A cor ainda, poxa, não dá pra ter parâmetro nenhum. Gente, às vezes eu acho que é tudo macho. Quer ver? Deixa eu pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Esse daqui não é da Vitória, é da outra fêmea. Olha só. Não é asinha de macho? Macho. Vamos ver. Vou pegar esse daqui. Calma, mocinho. Ó, tá vendo? De novo. Será que não vai sair nenhuma fêmea? Ou essa regra aqui da asinha não se aplica pra coxamo? Poxa, o que nós queremos é fêmeas, né? Olha aqui, ó. Todos é assim, tá bom? Já pensou? Não sai nenhum machinho aqui. Meu Deus do céu. Vamos dar uma olhada aqui agora. Se tem essas mocinhas botando. Ó, esses pintinhos, pra quem tá chegando agora, aquela ali é uma mamãe adotiva, tá? Os filhotes são desses carinhas aqui. Do Piratinha, da Vitória e dessa outra galinhazinha aqui. Deixa eu ver aqui se tem ovo. Não tem ovo, nem palha. E aqui ao lado, pessoal, vamos abrir aqui o viveirinho e ver o nosso Boris. Olha ele aqui, ó. E aí, garotão? Como você tá, mocinho? Ó, ele tá com uma carinha ainda de abatido. Mas se vocês repararem, olha só. O bolo fecal tá ok, não tem mais indício de diarreia. O rato branquinho. Se tivesse amarelo ou vermelho, ele poderia ser algum problema de fígado, de rim. Mas, ó, tá tranquilo. E agora, chegou a hora da gente cuidar dele. A papinha que eu tô dando pra ele, ó. É a mesma ração, na verdade, é um suporte, tá, pessoal? Porque ele tá comendo, aí eu molho um pouquinho. Aí, enquanto a água tá ali penetrando, o que eu vou fazendo? Eu pego uma bananinha aqui, ó, e amasso pra dar maior sustância, pra dar melhor sabor. Olha só, realmente, a gente amassa mesmo. Ó como que fica. Uma papinha. Nossa, gente, eu amo banana. Ó o cheiro, vou ter vontade de comer. Claro que depois eu vou comer uma também, né? Ó, tá vendo? Pra ficar bem consistente na ração. Ó como que foi. Bem rapidinho, tá vendo? Agora a gente mistura aqui a ração. Vamos misturar bastante. Aí já dá pra gente colocar diretamente no biquinho. Nesse caso aqui, eu não vou usar a seringa, porque... Essa ração aqui, ela tem uns grãozinhos que não se dissolve muito bem na água. E a seringa entope. Então, o que eu faço? Eu pego de bolinha em bolinha e vou colocando aos pouquinhos no biquinho dele e ele vai deglutindo. Olha só, pessoal. Fica assim a papinha, ó. Agora vamos dar pra esse carinha aqui. Agora é hora de dar a papinha pra ele. Olha só. Abre o biquinho aqui. E vai pegando assim, ó. De pouquinho em pouquinho. Põe aqui. Pronto. Engole. Beleza? Vai ter que manter ele mobilizadinho assim. E olha só, lembra que eu falei que tinha uma boa notícia sobre ele? No último vlog eu falei que ele estava perdendo peso. Agora, pessoal, o peso está estabilizado. Isso é um ponto positivo. Não perdeu e nem ganhou. Tomara que nos próximos dias ele comece a ter uma conversão positiva. Aí sim, tudo começa a ficar ainda melhor. Ele está se alimentando, ele come sozinho. Mas pra garantir esse suporte, pessoal, eu dou essa raçãozinha aqui pra ele. Pra ter certeza de que ele vai estar com a nutrição esperada pra essa recuperação que ele vem passando. Hoje é o quarto dia de antibiótico. Tem que ser pelo menos sete. Tem que seguir a regra certinho. Porque se, poxa, melhorou, vamos parar de dar? O que pode acontecer? A bactéria pode estar no corpo dele ainda. A bactéria que está causando a infecção. E aí pode acontecer uma resistência bacteriana. E depois esse antibiótico que eu estou usando pode não servir. Por isso, pessoal, que é extremamente importante só ministrar o antibiótico sob a supervisão de um médico veterinário. Porque se de repente você pode formar uma super bactéria aí na sua criação. E depois nenhum remédio pode fazer efeito. Já pensou ter uma perda aí em massa? Deus me livre, né? Então é isso. Aqui é um trabalho de formiguinha. Na manha. Comeu mais um pouquinho. E não está sendo fácil ser você, né, rapazinho? Daqui a pouquinho tenho certeza que você vai se recuperar. E vai estar lá. Banjando, beleza. A gente não conseguiu flagrar ele ainda, pessoal. Fazendo a dança dele. Que ele ia inflar o saco aéreo aqui. Não sei se é necessariamente um saco aéreo. Mas enfim, é uma membrana que ele tem aqui que é bem bonita. Poxa, além do mais, é um presente que veio de uma pessoa assim que eu sou grande fã. O nosso amigo André. Lá do Vale das Aves. E ainda nós queremos arrumar a fêmea dele. Ver nascendo o filhotinho. Então, está vendo? Tem uma vida inteira ainda pela frente aqui. E queremos vivenciar tudo isso daqui com você, rapazinho. Então você tem que ser forte aí, tá bom? Eu sei que é chato. Eu sei que você não gosta que toque em você. Mas é para o seu bem. Olha lá. Hum, gostoso. Vamos mexer. Aí a gente dá uma massageadinha aqui no papinho dele. E é um trabalho de formiguinha, pessoal. Vai lá, pega mais um pouquinho. Acabando. Pronto. É isso. Beleza? Vamos limpar esse biquinho aqui. Prontinho. Olha, de verdade. Eu sempre peço orientação para Deus lá de cima. Para dar força, energia. Para conseguir seguir adiante. Porque quando tem essa turbulência, de verdade. É muito desgastante. Olha só. O objetivo é ver assim. A criação bonita, feliz, forte, saudável. Mas lidar com criação é isso, pessoal. É cheio de altos e baixos. E é nesses momentos que temos que ser forte. E seguir em frente. É claro que a gente sente. Não falo ficar doente. Mas, poxa, o fato de pensar bastante. O fato de ver ela debilitada. Acaba deixando a gente triste também. Isso é um gasto energético. Deixa a gente bem para baixo. Mas criar é isso. É cheio de altos e baixos. Vocês viram só. Estamos comemorando ali uma possível criação de Gro Coroado. E se Deus quiser, pessoal. Isso que está acontecendo com o nosso Boris. É somente para fortalecer ainda mais a nossa relação. E daqui a pouquinho, tudo aquilo que eu falei. De chegar a fêmea. De ver ele se exibindo. De sair filhotinho. Vai acontecer aqui na nossa criação. Mandem muita energia positiva. E depois eu volto aqui para atualizar como que ele está. Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado por terem acompanhado. Beijão. Abraço apertado. Fiquem com o nosso bom Deus. E agora... Eu vou ali ver nossa gancinha mais um pouquinho. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto